Olá, este é o Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Estúdio Dinheiro e estou recebendo o Luiz Gustavo Pereira, estrategista de investimentos da corretora Gaide. Tudo bom, Luiz? Tudo bem, como vai, Cláudio? Luiz, obrigado pela participação. Vamos falar um pouco da perspectiva para o mercado brasileiro. Nós conversamos que o mercado internacional está com boas perspectivas, liquidez bastante acentuada e perspectivas boas para as empresas e isso tem beneficiado as ações por aqui também, não é? Sim, tivemos uma máxima há pouco tempo no mercado local, tivemos esse comportamento muito por conta também dos Estados Unidos, por conta dessa valorização das bolsas por lá, por conta da Europa também, é um cenário externo que parece bastante benigno de forma geral. Esse desempenho tão forte no mercado desenvolvido acaba se refletindo até de forma mais forte aqui nos emergentes. Então, você tem aí, muito por conta de liquidez abundante no mundo, esse desempenho favorável de bolsa. Então, já vinha sendo um desempenho favorável, mas no curto prazo estamos passando por um momento de incerteza. Tem bastante dinheiro lá fora, o investidor internacional olha um pouco as nossas ações, faz a conta do dólar e fala, tá barato, é hora de comprar, é mais ou menos por aí. Exato, você tem essa liquidez abundante, as taxas de juros no mundo hoje são muito baixas, então você tem que procurar o Yield, que a gente chama, né? Então, a procura da taxa com certeza faz com que o investidor estrangeiro olhe para o Brasil também, mesmo com algumas turbulências internas aqui. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de perguntar para você, porque nós vínhamos até maio, quando houve a delação da JBS, num movimento muito bom, com grande interesse do investidor internacional, e isso deu uma arrefecida. Arrefeceu muito, você acha que vai arrefecer mais? Volta. Qual a sua perspectiva agora, digamos, pensando no segundo semestre? Olha, pelo cenário externo, emergentes, commodities, de forma geral, parece que o investidor estrangeiro ainda tem muito interesse aqui em Brasil. O apetite não sumiu. Não parece ter sumido, mesmo após eventos JBS, em maio, tivemos a procura por alguns instrumentos, como ETF, dos investidores estrangeiros, então parece sim que eles ainda estão comprando ativos ligados ao Brasil. O desempenho das commodities também ajuda, de certa forma, o minério de ferro se recuperando. Então, isso traz aí um cenário que o investidor estrangeiro, com essa liquidez abundante, procura Brasil ainda, procura ativos locais. Quando a gente fala de ativos locais, nós sabemos que a Bolsa aqui é bastante diversificada. O que esse estrangeiro está procurando mais e o que ele está procurando menos? Olha, pelo que parece, essa liquidez procura muito taxa. Então, acho que as empresas que têm uma recorrência dentro do seu resultado, geram dividendos, podem ser ótimas opções para esses investidores estrangeiros. Então, os bancos acabam sendo uma boa entrada de recursos, por também ter uma taxa de dividendo interessante. A gente tem empresas como o varejo, parece ser ainda uma oportunidade grande para os investidores estrangeiros. Então, você tem a entrada deles nesses papéis de varejo. Então, de certa forma, você acaba, por ter essa economia bastante diversificada aqui em Brasil, você tem aí diversas opções para os investidores estrangeiros. Acho que alguns dos nomes aí seriam bancos e varejos, seriam grandes portos aí de entrada desses recursos. Bancos e varejos são as novas, como se dizia, ações de viúva do mercado. São boas pagadoras de dividendos. Sim, são boas pagadoras de dividendos e a gente está vendo uma certa recuperação no varejo, também por conta de FGTS, entre outros fatores, como confiança. Mesmo com o desemprego elevado, mesmo com a economia aparentemente não crescendo tanto quanto se gostaria, pelas últimas prévias do Focus do Banco Central, está positivo, mas está muito baixinho. Apesar disso, o varejo continua sendo uma boa. O varejo teve alguns anos aí de dificuldade. Então, já veio se ajustando a esse cenário mais adverso e a gente vê que depois do vale, vamos dizer assim, alguma melhora podemos esperar, mesmo que seja muito gradativa e principalmente fraca. Mas esperamos sim alguma melhora dentro desse contexto. E nós vamos falar de varejo um pouquinho mais no próximo bloco. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Obrigado. Este foi o Dinheiro em Ação, o programa que ensina tudo sobre renda variável para você, diretamente dos estúdios da B3. Eu sou Cláudio Gradiloni, editor de finanças da Estradinheiro, e conversei com Luiz Gustavo Pereira, estrategista da corretora Gai de Investimentos. Daqui a pouco a gente volta com mais um pedaço da conversa com o Luiz. Até lá.